Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vejo, sinto, penso para o Teu louvor Choro, canto, vivo para Ti, Senhor És o dono dos meus dias És o dono dos meus dias Tudo que sou é Teu Tudo que quero ser é Teu O meu prazer está em Ti Que meu louvor alegre a Ti Tudo que sou é Teu Todo meu tempo seja Teu O meu prazer está em Ti Que meu louvor alegre a Ti Para o Teu louvor Choro, canto, vivo para Ti, Senhor Vejo, sinto, penso para o Teu louvor Choro, canto, vivo para Ti, Senhor Choro, canto, vivo para Ti, Senhor És o dono dos meus dias És o dono dos meus dias És o dono dos meus dias O meu prazer está em Ti O meu prazer está em Ti Obrigado.